O Ministério das Relações Exteriores oficializa a prorrogação até janeiro da dispensa de visto para os turistas de Estados Unidos, Canadá e Austrália. Tem mais detalhes sobre esse assunto chegando com o João Pedro Mello. O governo federal prorrogou para janeiro do ano que vem o prazo para o reestabelecimento da exigência de vistos de entrada no Brasil para portadores de passaportes da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos. O decreto publicado pelo Executivo previa inicialmente a cobrança para o dia 1º de outubro. A prorrogação quer permitir a conclusão do processo de implementação do sistema e evitar o início da exigência dos vistos em um período próximo à alta temporada de viagens, garantindo assim uma introdução segura sem afetar o setor de turismo. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comentou sobre a questão e destacou que a ideia é de retomar o processo de reciprocidade. Ele afirmou que o Brasil está disposto a negociar a isenção de visto com qualquer país, desde que a questão seja recíproca. No mês de maio, o presidente Lula esteve no Japão e fechou acordo para liberar os vistos de brasileiros e dos japoneses a partir do dia 30 de setembro.